o cruzamento aqui é esperando aqui um pouco vamos seguindo aqui por essa avenida retornando aqui pegando essa outra rua essa rua é uma avenida vamos aí as ruas aqui muito largo é o seu amigo Marcos registrando essas imagens especialmente para você que está aí do outro lado aí a galera a telinha do seu celular e seu papo seu notebook ou mesmo de sua TV é uma avenida aqui olha essas árvores com a sombra muito gostosa aqui o sol sol escaltando aqui no momento é levando você por esse passeio aqui pela cidade de Chiquichique é o sertão da Bahia sendo mostrado ao vivo e a cores aí pelo seu amigo Marcos Gaspados sertão baiano e agradece a você que nos assiste aí pode deixar seu comentário aí falar de onde você está nos assistindo e agradeço a todos que tem deixado seu comentário e viu aí o carro passando com barco o Rio São Francisco conhecido como velho Chico aqui em Chiquichique e é isso aí mostrando mais uma cidade onde você não pode eu vou e leva até você você através da sua telinha fica conhecendo conhecendo aqui o sertão da Bahia vamos que vamos 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 aí prosseguindo com esse vídeo vamos prosseguindo aí com essas com essa gravação olha que céu lindo é somente somente algumas nuvens aí já estamos aproximando aqui do Rio vou encerrar essa gravação aqui as margens do Rio São Francisco deixei o carro aqui olha estou com minha esposa ali olha aí aqui na cidade de chique 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 os barcos do pessoal aí as margens do Rio Rio muito extenso olha Rio conhecidíssimo então vai acompanhando aí olha aqui olha lá do outro lado tem algumas casas é aqui nesse sábado é aqui nesse sábado estou com minha esposa ali saímos ali da cidade de lapão e os carros sobem por aí olha há alguns pássaros aí É aqui as margens do Velho Chico Rio São Francisco Aqui gente, ali a região de Irecê Aqui faz parte da região de Irecê também Mas aqui está distante da cidade de La Palmeza Ou da cidade de Irecê 110 km, da cidade de La Palmeza, 120 km Aqui, ali a nossa região É abastecida Pela Pelo Rio São Francisco Aí tem a adutora que leva Essa água lá para Cidades ali na Nossa Ali na cidade de La Palmeza João Dourado São Gabriel Canarana Barroa tudo Aqui da água do Velho Chico Estou aqui já pisando dentro da água Olha aí As canoas do pessoal O pessoal tem a pesca O pessoal vem com suas canoas Olha As carretinhas lá de carregar as canoas Estou aqui Estou indo cá Ali minha esposa está lá Essa tarde de sábado Estou aqui na cidade de Chiquichiriqui Estou aqui na cidade de Chiquichiriqui Estou vendo o pessoal lá É o Rio São Francisco Conhecido como Velho Chico Rio que nasce ali no estado de Minas Gerais Levando essas imagens aí para todos vocês E desde já eu peço para deixar aquele like para nós Nós mostramos o sertão da Uemostra Estão povoado Cidades Roças E aqui agora o Rio São Francisco Nós mostramos também vários rios ali também na Chapada Diamantina Mas o Rio São Francisco é um grande rio Mais uma vez falando aí Olha Ali as cidades são abastecidas pelas águas do Rio São Francisco As cidades aqui na nossa região de Irecê E aqui está 110 km ali da cidade de Irecê Chiquichiriqui E aí E aí Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado de todo o nosso coração, você que se encontra em qualquer parte aqui do nosso Brasil, em qualquer parte do mundo, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, tchau.